Fala galera, quem fala é o Peck e começando aqui mais uma vez de Minecraft Build Battle Junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike E galera, hoje de Build Battle, jogamos aí um tema de Build Battle em dupla E o tema dessa vez foi casamento, né moço Isso mesmo, a gente fez um casamento bem legal pra você, eu gosto de casamento, hein Acho legal casamento também, tem bolo, enfim, tem comida de graça E o nosso ficou bem legal, moço, pra você, foi um sonho bem legal E se você gosta daquele buildão, já deixa aquele joinha, tá para o gostei Que não tem o que fala, e bora pro vídeo Bora E começou aqui galera, o Buildão, e o tema é casamento, moço Casamento, vamos lá, vamos casar Cara, vamos casar, fio, vamos casar Você pretende casar a sua vida? Ah, eu acho que todo mundo pretende casar Ah, enfim, conheço gente que não gosta de casar não, hein, nem passa longe da cabeça, hein moço E eu que que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar essa medição aqui e vou fazer o altar do padre ou do pastor Depende da sua religião, quem que vai casar aqui Não, a boa, hein, então vamos fazer isso aqui inteiro Mas tudo, 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 fio, vamos tudo, vamos tudo É tudo, caraca, é uma bancada É uma bancada, é uma bancada O pastor padre vai ficar aqui na bancada Eu vou construir essa bancada aí, Mike Enquanto isso você vai fazendo aí, o noivo e a noiva No altar branco, no lugar branco Oi? Vou fazer a noiva e a noiva meio que na passarela branca, né Que no caso é a pista A noiva andando, o noivo parado todo nervoso As madrinhas, fio, quero fazer o casamento completo Que os penetras vão de bico, vou querer entrar aqui Ô, que fio, é um bom pedaço de bico, hein Aquele cara do nariz torto lá, hein Eu gosto do aquele cara do nariz torto, nunca entendi, galera Aquele cara deve ser milionário Por que ele não faz uma cirurgia pra consertar aquele nariz? Uma vez eu vi na reportagem, ele tipo Ele pode meio que mudar aquele nariz torto dele Só que ele não muda porque é a marca registrada dele Se ele tirar aquele nariz torto, galera Quem que vai lembrar do nariz torto dele? Ninguém É, galera, minha orelha Se um dia eu tirar a minha orelha e parar de abarar ela E parar de voar, quem vai lembrar de mim? Ninguém vai lembrar do pé, galera Se o pé não for sorrelhido, ninguém vai lembrar dele Só a mãe dele, porque, cê sabe, né Minha mãe tem que lembrar de mim, né, pelo amor deus, né Ó, moço, vai colocando, meu deus, não vai dar tempo que não São cinco minutos, ó Ui, stream, ui Ui Eu vi na internet você fazer um barulho Quando você quer quebrar um bloco, você quer mais rápido Moço, coloca assim com quartos branco Qual quartos branco Rapaz Ó, vou fazer aqui, meio que Onde o pastor, o padre vai ficar O pastor, sei lá, dependendo da sua religião E coloca o quartos aí, moço, coloca o quartos embaixo Caraca, coloca aqui Onde fica a bíblia sagrada Aqui, eu vou fazer o padre já, moço Eu faço isso legal, mas lembrando que a gente tem cinco minutos aí, galera São nove equipes E a gente tem que fazer a melhor construção Ó, eu vou colocar aqui Pera aí Padre, pastor, sei lá O cara que faz o calamento Aqui Vambora, vambora Vambora, galera Vambora, vambora, vambora Vai aí Nossa, mas eu tô na correria, hein Tô na correria, hein Melhor essa roupa aqui Eu não sei fazer roupa preta, hein Que que eles acham que Eu vou fazer um Mais quatro minutos e meio, moço Meu Deus, não vai dar tempo Não vai dar tempo Acho que não vai dar tempo Vou fazer de camisa aqui, social, hein Não precisa ser toda roupa preta, não Caraca, moço Será que vai dar tempo? Ai, Mike, eu não sei, hein Ai, me dear, me dear Pera aí um sapato preto, galera Tô, 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 tô me confundindo aqui Tô, 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 tô confundindo, ó Ai, Mike, quatro minutos, moço Ai, Mike Ah, não, Mike, pelo amor deus, pelo amor deus Pera aí, pera aí, pera aí Pronto, aqui, ó Nossa, e esse altar aqui que eu tô fazendo que não acaba é nunca? Aqui, ó Deixa eu dar tempo agora, galera Eu vou fazer aqui a mão dele Vou colocar aqui o braço dele Do, do, do padre, pastor Hum, vou colocar a cabeça dele Vai Ai Olha aqui, pronto Fiz o, pro pastor Falta terminar aqui, né Porque é mais esse altar aqui que tá muito pequeno Nossa, vai que tô na correria Fica assim Aí, moço, fiz o pastor Agora só falta fazer os noivos Que no caso ele usa o terno, né Um homem e a mulher usa uma Sei lá o nome que tem É um véu? É um véu, né Eu não sei como que é Não sei, eu não sei o nome daqui a roupa não, galera Mas vamos fazer aqui o menor, né Porque o padre não pode Colocar maior Deixa eu ver Mike, tô fazendo um arranjo aqui Faz um arranjo de flores aí Meu Deus Será que tá bom esse aqui, Peck? Eu não sei, eu não sei Amigo, nem eu sei Eu tô na correria aqui Mike, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos colocar o braço dele aqui, né Colocar o braço dele aqui O pescoço Ele vai tá de camisa social Vai tá de terno, não Ninguém quer ser mais não Nova moda, né Mike, três minutos Moço, três minutos Relaxa, três minutos foi muita coisa Três minutos é você casar em três minutos Você quer casar em três minutos Você quer casar em três minutos mesmo, hein, galera Você quer ter uns casamentos modernos? Aqueles casamentos que você chega dando piroueta Você tem? Eu acho legal Esses casamentos que você tem piroueta, hein Também é diferencial Ó A gente faz aquele salto alto mesmo Você faz sempre Meu Deus, eu esqueci, tá Esqueci Tá vendo aí no caso Cor de pele mesmo, né Sim, cor de pele Eu teria que estar usando uma meia calça Mas é que tá Vamos ignorar esse fato? Vou ignorar Deixa assim, ó Deixa assim, ó Porque a meia calça não É o vestido, né Não sei lá Eu e o pé Eu e o pé que tá por fora de casamento Não a gente sabe de nada, hein Meu Deus, hein Tá mesmo em fazer o cabelinho dele aqui, Mike A mulher tá de vestido ver... De salto alto vermelho Então o vestido de noiva não combina, né Tá na moda, tá na moda, tá na moda Tá na moda, tá na moda Que casamento moderno tem isso, tem isso, não Ó, vou fazer ela loira Porque eu quero fazer ela loira Porque é... A cor do... Legender, né, fi Eita, que que é isso? Qualquer loira tem um negócio concreto É o destino Mike, ó Tô fazendo aqui o olho do cara Ó, Mike, ó Que que você acha desse olho aqui, ó Não, é legal, hein O cara tá correndo regalado, hein Fui... Tá nervoso, Mike Tá nervoso, fi Tá casando Tá em dúvida Será que eu caso? Será que eu vou sair correndo? Será aquele filme, tipo, noiva em fuga? Já vi, já, hein Que a noiva vai sair correndo? Pô, eu fico triste, hein Não sairia com a noiva Ô, eu te... Eu fico nervoso, hein De sair correndo Imagina, eu vou casar, mas sair correndo Não, eu sei, né Não é cor de rir, não, hein É tensa, hein Né Faz o olho dela, peca Faz o olho do pato também Opa, olho do pato também Vamos combar esse olho aqui Aí, boa O pato tem que ter aquela coisinha branca lá Não, não Isso é coisa de judeu Não sei Deixa eu ver... Ixi, o véu da noiva O véu da noiva O véu da noiva O véu... Pera, eu tive ideia Tive ideia Não, não, esse bloco não Esse bloco não Esse bloco não Esse aqui, ó Isso aqui é mais interessante Você vai negar não, hein É melhor mesmo Você me perdoa? Tem que colocar aqui, meio que na frente Aqui, ó Ó Ó Ó Ó 48 segundos restantes, fi Ó Ó Chegou agora Faz o coroinha Faz o coroinha Eu nem sei o que é coroinha Eu vou fazer o coroinha aqui, véi Segura Vai, Mike Vai, Mike A gente fez um casamento legal aqui, hein Vai, fi Vambora Tô tentando te ajudar Mas não sei muito bem qual que é a ro... Coroinha Coroinha, segura a aliança, peca Faz assim, ó Faz assim, ó Com a mão dele pra frente, assim, ó Iiii, véi Fica Preparou aí Preparou aí Preparou aí Preparou aí Vai, 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 vai Relaxa, relaxa, relaxa Bum, bum, bum Bum, bum Vai sim mesmo, ó Aí, agora tá bonito, hein Ó, o coroinha, galera, treinando a aliança, o padre O coroinha ficou legal, hein, galera Ficou legal mesmo, hein Gostei muito, hein Vamos ver Começar a votar, hein Ah, vou dar um ok, hein Vou dar um ok, galera Sei lá Ficou legal, mas... Não, não ficou aquele... Aquele casamento legal, hein Não, e o cara mandou um WTF, como assim? É, deu pra entender Ficou... Oia Oia Foda ok Não gostei tanto, senão Nunca vi casamento onde é protegido aqui em cima Pô, pô, tomar chuva Tem que tomar... Mas, ah, casamento ao ar livre, Mike Casamento ao ar livre eu acho da hora, hein Sinceramente, viu Ó, 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 ó Vai com smile, filho Lembra, lembra, clientela, clientela Eu tenho medo de marcar esses lives Nossa, é youtuber Vou dar dislike Nossa Eu tenho medo, hein Deslike não, é super poop Nossa, ficou bom, nossa Ficou muito bom, hein Ficou bom mesmo, hein Não, eu vou dar um ok nisso aqui, hein Ficou legal também Ficou legal Ah, meu, igual que foi o que os cara fez, hein E eu tentando... Isso aqui é um bolo de casamento aqui, ó O cara fez um... Um drug dogs, hein Ficou com a situação de casamento, né Ficou que eu quis Ah, não É um homem? Com um bicho de noiva? Calma, galera Isso aqui é um poop, hein É um poop mesmo, hein Que que é? Banda? Não é banda de rock isso aqui? Olha Ah, pera que aí Ficou legal esse anel, hein Ficou legal esse anel, hein Segui o tema, mas sei lá, moço Ah, eu vou dar um ok Eu achei legal o anel Dei um good pelo anel Mas vou ter que te remover, hein Cê mudou minha cabeça, hein Ah, não, hein Cê me perdoou Ó Ó, esse aqui ficou mais trabalhado, hein Eu acho que eu vou dar um good, hein Acho que eu vou dar... Não, acho que eu vou dar o quê? Foi tão trabalhado, não, hein Cê quer a casa deles em projetos? Vamos morar aqui, ó Nosso lugar aqui, eu tô construindo aqui Lá do casamento Ah, não, galera Que que isso aqui tem a ver? Ficou que fez a lua de mel, entendeu? Ah, não Pai, isso é lua de mel, ó Isso aqui é um super poop Um ok, vou dar um ok, vai Eu dei um super poop Que nem casamento É uma cama com oração, hein Eu tô criterioso Pô, eu desisti da vida Ah, galera, eu desisti, tá Vambora, vambora do video battle Tô fugindo, pô Tô indo embora, tá Tô indo embora também, tô indo embora também Tô indo embora também, vambora também Mas é isso Pô, eu fiquei muito triste, galera Sinceramente, a gente merecia a vitória Não que merecia, mas eu acho Na minha opinião, hein Não, não, não Tem coisa que a galera vai concordar O nosso que é o melhor que lá, hein Eu sei que a gente fala isso em todo vídeo Mas, ô, cês sabem, cês sabem Um NPC, moço A gente desenhou em 3D pixel art lá Fiorganic e os negócios lá É, não, não, galera Tô triste, tô triste Pois é isso, galera Espero que você tenha gostado Do nosso construção E desse vídeo de buildão Caso tenha gostado, deixe aquele joinha Se inscreva no canal E até mais Tchau